Com 50 anos de relações diplomáticas, Brasil e China têm afinidades que vão muito além da extensão territorial e de uma economia em rápido desenvolvimento. Desde 2009, o país asiático é o mais importante parceiro comercial e principal destino das exportações brasileiras. E a visita do presidente chinês Xi Jinping ao presidente Lula em Brasília tem o objetivo de fortalecer ainda mais os laços e parcerias estratégicas entre os dois países. Resultados esperados. Elevação da parceria bilateral. Segundo, sinergias entre as políticas de desenvolvimento e programas de investimentos de Brasil e China, com foco em finanças, infraestrutura, desenvolvimento de cadeias produtivas, transformação ecológica e tecnologia, que poderia beneficiar os programas Novo PAC, Nova Indústria Brasil, Plano de Transição Ecológica e Rotas de Integração Sul-Americana. Então, é uma visita multidimensional. Haverá anúncio de atos bilaterais, de memorandos de entendimento nas áreas de agricultura, comércio, investimentos em infraestrutura, indústria, finanças, ciência e tecnologia. Enfim, é uma lista que não acaba mais. De janeiro a outubro deste ano, o intercâmbio entre os países foi de 136 bilhões de dólares. As exportações brasileiras alcançaram 83 bilhões e as importações, 52 bilhões de dólares, um superávit de 30 bilhões de dólares. O Brasil importa da China válvulas de dispositivos eletrônicos, veículos automotores e equipamentos de telecomunicações, e exporta principalmente soja, óleos brutos de petróleo e minério de ferro. Segundo o Itamaraty, o Brasil tem negociado a exportação de mais produtos agrícolas para a China. As exportações brasileiras para a China foram superiores à soma das nossas vendas para os Estados Unidos e para a União Europeia. Estão em negociação protocolos para exportação de mais produtos agrícolas brasileiros para a China. Entre os produtos está a proteína animal. Só no ano passado, a China importou mais de 2 milhões de toneladas de carnes do Brasil, ultrapassando 8 bilhões de dólares. Atualmente, 146 frigoríficos brasileiros têm autorização para exportar para a China, sendo que 38 plantas foram habilitadas este ano. Dalton é gerente de exportações de uma dessas empresas, que sozinha já exportou mais de 5 toneladas de carne ao país asiático em 2024. A China é e vai continuar sendo o maior e o melhor mercado das exportações brasileiras. Tanto é que a metade do que o Brasil exporta basicamente vai todo para a China. Então, só para você ter uma ideia, de toda a carne que o Brasil exportou no mês de outubro, nós mandamos para lá 160 mil toneladas de carne in natura. O segundo colocado é os Estados Unidos, que foi só 27 mil toneladas. Para esta especialista em relações internacionais, o Brasil pode se beneficiar dos investimentos chineses por meio do fortalecimento de setores estratégicos, como infraestrutura, energia e tecnologia. O Brasil tem muito a ganhar em termos econômicos e comerciais, como já ganha. O Brasil tem muito a ganhar em termos políticos do ponto de vista do que a China e os projetos de geometria variável em que o Brasil, sincero, junto com a China, representam na ordem internacional. E, no fim das contas, também, eu diria que o Brasil tem capacidade de ganhos com a China em termos de desenvolvimento econômico, social e tecnológico.